Como esse homem sobreviveu? Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Aí a polícia aparece aqui, esse mané que está aqui na moto, que é dele, ele descarregou a arma. Vai atirar na polícia, leva um tiro, ó, a polícia matou o cara. Mas ele pode matar o motorista? Ele pode matar o motorista? Um pai de família, coitadinho, veja a criança, a criança perguntando, cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Veja a criança. Mas essa criança, que vai aparecer aqui, as perninhas da criança, né? A gente não pode mostrar a criança. Essa criança ia ficar sem pai? E quem é que ia ter a preocupação do pai dela que tinha sido dizimada? Deixa eu ver a imagem. Deixa eu ver a imagem só da criança aqui, ó. Essa criancinha ia ficar sem pai. Está perguntando pelo pai que está, por um milagre ainda, sobrevivendo no hospital com seis tiros que tomou. E eu queria ver quais são os direitos desse humaninho vítima. Quais são os direitos desse garoto vítima? Zero. Não tem direito nenhum. O pai dele ia morrer com vários tiros, seis tiros. Alguém ia chegar para a esposa dele, que falou com a Débora, ia dizer o seguinte, olha, infelizmente aconteceu, o seu marido, como a maioria das pessoas, e a senhora mesmo falou, sai de casa, não sabe se vai voltar, o seu marido virou um frio número na estatística. E aí, essa criancinha, que pergunta pelo pai toda hora, ia ficar sem pai. Não é? Por que o bandido atira? Porque para ele tanto faz.